Nós estamos aqui hoje na sede da Imatera, onde vai ser nomeado o novo gerente dessa extensão de Presidente Médici. Ele que vem de outra cidade para somar com os produtores rurais desse município e mostrar um pouquinho do seu trabalho. Nós vamos conhecer agora quais são as novas diretrizes, o que vai ser feito para melhoria e continuar esse trabalho da Imatera. Vamos falar agora com o Vale. Seja bem-vindo ao Presidente Médici, uma satisfação receber você aqui no nosso município e aqui para somar mais uma vez com os produtores e trazer esse seu jeito de trabalhar. Então, a gente agradece hoje pela recepção hoje aqui no município de Presidente Médici. A gente está vindo do município que se chamava Ministro André Azo, hoje um município que a gente fez um trabalho lá durante cinco anos como gerente. Já estamos há 28 anos na empresa de Assença Teca, extensão rural no estado de Rondônia. Graças a Deus a gente tem uma experiência bem ampla e a gente vem de um trabalho diferenciado, onde a gente procurou desenvolver muitas ações hoje, procurando desenvolver projetos específicos. Ministro André Azo, hoje nós temos uma vocação, hoje voltada para a cafeicultura. Então, o trabalho que nós desenvolvemos no nosso município, hoje a maior parte dos agricultores hoje que reside naquele município, eles têm procurado a Imatera para atender a assistência técnica como um todo. A assistência técnica, como nós dizemos, é a orientação do produtor no campo, sempre procurando, está orientando da melhor forma possível, acompanhando na questão do crédito rural, acompanhando na questão hoje do cadastramento ambiental rural, que hoje a necessidade do produtor, a questão da regularização ambiental dessas propriedades. Então, em matéria é isso. A gente acreditamos que nosso município, Presidente Médici, é um município que tem um potencial muito grande, um município que tem solos férteis, um município que tem recursos hídricos favoráveis. Então, acreditamos que dentro das nossas potencialidades, nós vamos desenvolver boas ações aqui neste município. Você já tem conhecimento da cultura predominante aqui do município de Presidente Médici? Você já fez uma análise do município, já vem com o pé pronto para acelerar? A gente percebe hoje que a agricultura no município de Presidente Médici perdeu muito espaço para a pecuária de leite, e pecuária de corte. Isso aí é o que a gente tem percebido. Não que são explorações que a gente tem deixado de lado. A gente tem sempre que defender a questão da diversificação da propriedade. Mas hoje nós precisamos alavancar a agricultura neste município para que nós possamos hoje o produtor viver mais bem, hoje, juntamente com as suas, através das suas rendas, juntamente com a sua família lá na propriedade rural. E aí E aí E aí